Música 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 E aí Nossa, parece que é uma foto Olha, parece que é uma foto Tem que ficar uma foto Pegue em longe Pô, perdão Não, perdão Isso, pão, velho De cara De cara até amor Olha a foto, olha a foto Olha a foto Agora é filmar Boa 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 Tô Feito Primeiro Open Jiu-Jitsu Goyatuba, apoio Prefeitura Municipal do Goyatuba, trabalhando para você. Segretaria Municipal de Esporte e Lazer, Super Sapa e Chumas, agricultura na medida certa, Drogas Centro, Superfície, Alta Motos, São José, RH Superventos, Elite do Açaí. Outro 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 Eu não sei o que eu gostava, não pergunto. Faça isso aí, povo! Como é que tá o senhor? Hã? Faça a roupa de galinha, ó. Aí eu te ganhava ali, mas eu não acho que você ganhava aqui, né? É, até dá uma noite. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! A gente tem que dobrar, isso que é pra ver. A gente tem que dobrar ali, se dobrar ali. Se viu, Sato, hein? Falta o golpe do campeão! Falta o golpe do campeão! Falta o golpe do campeão! Quem tá ganhando, quem tá ganhando! Quem tá ganhando? Quem tá ganhando, quem tá ganhando! Segura aí, Soprê. Segura aí, Soprê. Segura aí, Soprê. Não, você nem tava ali, não. Olha aí, Soprê, 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 Soprê. Olha aí. Olha aí.